Olá pessoal, hoje eu estou aqui em Shizuoka, Ken, na cidade de Shizuoka, né, eu estou num parque chamado Hiro no Gaikan Park, esse parque aqui, ele tem um barco afundado na areia ali, ó, vou mostrar pra vocês. Olha lá, é um barco afundado, olha que bonito, Piratas do Caribe, olha lá, vou indo a pé, vou filmar aquele barco ali depois, mas eu vou dar uma olhada aqui pra ver o mar, que é do lado da beira do mar. Olha que linda a paisagem, pessoal, vale a pena conferir, olha só, que pena que não dá pra dar um mergulho, né, olha que lindo. Olha só, que bacana, meu, esse barco aí passou do comercial da televisão de Shizuoka, olha que bacana aqui, pessoal. Esse barco aqui é o último estacionamento que tem, né, esse barco aqui é bem disputado. Uma caminhada, né, pessoal, né, chegando no barco, é um ótimo passeio pra criança, né, o espadulho da zona aqui dá um relaxamento, um relaxamento, um relaxamento, né, pra quem mora aí nessa região, ó, pra quem mora aí nessa região, ó, é ótimo. Essa é uma caminhada, pessoal, que lugar. Vai dar um e outro aqui pra gente curtir com a família aqui, um final de semana, né, pra quem mora aí nessa região, né, um barquinho, é um pregrau de gigante, meu, mas que bacana, vamos trazer uma bolinha, né, vamos trazer um disco, vamos caminhar aqui só pra relaxar, né, bem na beira do mar, muito lindo esse parque, olha o playground, vou subir aqui pra vocês verem o mar, né, aí, pessoal, olha que bacana, Gaivota, vamos super voando aí, vamos chegar, olha que bacana, pessoal, quem quiser trazer as crianças aqui, é muito da hora, piratas australia, olha lá, olha lá, o parque tá afundado, coisa da Titanic, né, que arrastou no meio, olha lá, que bacana, velho, que bacana, é mais tempo que eu crie a minha aqui, não tem uma cachoeira, não tem cachoeira não, não tem cacadaria, quem quiser, vem conhecer o parque aí, e curte aí, passeio no jatulho, Tchau.